Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Malves e quero te ajudar em oração. Como é que está a sua fase da sua vida? Como é que você está vivendo? O que está passando? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu pedido de oração que você precisa de um milagre? Qual área da tua vida? É financeiro? É conjugal? É na tua saúde? É espiritual? Eu quero convidar você a estar conosco para esta oração. Por quê? Porque através desta oração, Deus vai quebrar a maldição da tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer. Se você tiver fé, se você crer, se você acreditar, você vai receber da bênção da parte de Deus para a tua vida. Tem fé? Então eu convido você a estar conosco. Porque eu posso te dizer com toda convicção, após esta oração, após este vídeo, você não vai ser o mesmo. Não vai. Serão aproximadamente oito minutos em que você vai passar aqui comigo. E eu posso dizer para você, vai valer a pena. Porque Deus vai mudar a tua história. Se você crer, vamos fazer o seguinte antes de iniciar. Já deixa seu like. O seu joinha nos ajuda demais a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Em seguida, você vai dar uma passeada aqui na nossa descrição, aqui embaixo. Por quê? Porque aí tem minhas redes sociais, tem meu Instagram. E eu quero que você que me segue aqui, que é inscrito no nosso canal aqui, me siga lá no Instagram. Nós temos quase dois milhões de pessoas aqui. Obviamente, não são todos que estão vendo e nem que o YouTube está entregando os nossos conteúdos. Mas você que está aqui, já me acompanha faz tempo, ou você que está aqui pela primeira vez, me segue lá no Instagram, me segue e vai lá no direct e me manda uma mensagem dizendo pastor, eu vim pelo canal do YouTube, eu quero uma oração, eu vou estar mandando um áudio orando pela tua vida. Tá bom? Então vai lá, está aqui na descrição, meu Instagram. Tem meu TikTok, tem um link para o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de oração. Vai lá, você vai estar conhecendo um pouco mais do nosso ministério, vai estar interagindo mais com esta família abençoada. Tá bom? Irmãos, para quem nos acompanha também sabe que em todos os vídeos eu falo, cito sobre esta chave Pix, que é a nossa oferta, que você pode estar abençoando a obra de Deus, que você pode estar nos ajudando a comprar cestas básicas. Então está aqui, nós disponibilizamos essa chave Pix para que você possa ofertar. E eu quero te dizer algo especial. Quem está ofertando nesta chave Pix aqui, está sendo abençoado. Testemunhos estão sendo contados. Vidas estão sendo mudadas. Por quê? Porque é através desta semeadura em que você vai mudar a sua vida. Você vai semear. Você vai plantar a semente. E coisa boa é quando nós plantamos em uma terra fértil. E esta terra aqui é fértil, porque testemunhos, inúmeros testemunhos estão sendo contados. Deus está abrindo portas, Deus está curando, Deus está libertando. E você pode ser o próximo a contar o seu testemunho. Faça a sua oferta, nos ajude a ajudar famílias que estão necessitando de alimento. Este é um projeto, é uma missão que Deus colocou em meu coração e você pode me ajudar. Você que é empresário, você que não é empresário, talvez você está dizendo assim, mas minha vida financeira está tão travada. Mas o pouco que você ofertar aqui, o voto que você fazer com Deus, porque não é propriamente o valor, mas sim a tua fé, o seu voto, você vai ver que Deus vai destravar a tua vida, Deus vai multiplicar e você vai contemplar o sobrenatural de Deus. Tem fé? Acredita? Então faça a sua oferta aqui, faça a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembrando que um valor de uma cesta básica é R$ 80,00, mas você pode ofertar R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 100,00, R$ 2,000, aquilo que Deus colocar no seu coração. Toda oferta é bem-vinda, vai estar ajudando demais e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Vamos fazer o seguinte, agora você vai colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Por quê? Porque nós vamos orar e clamar agora. Nós vamos clamar pela tua vida, nós vamos clamar pelo seu. Você pode colocar até o nome das pessoas que você conhece, porque Deus vai te alcançar aí, Deus vai quebrar essa maldição. Essa maldição vai cair por terra. Se tem maldição na tua vida, hoje, após essa oração, vai cair por terra. Vamos lá? Feche os olhos, se ligue aos céus, e vamos clamar, vamos entrar em uma batalha espiritual agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Em todos os dias nós estamos nessa batalha espiritual, porque nós sabemos que o inimigo tenta de todas as maneiras nos parar, tenta de todas as maneiras nos atingir. Mas o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que está conosco em todos os momentos. Pai, vai de encontro o Senhor a cada um, que está necessitando de um milagre. Meu Deus, pessoas que estão aflitas, pessoas que já não conseguem mais dormir, pessoas que não sentem paz, pessoas que até mesmo perderam o apetite, porque são tantas situações difíceis, são tantas provas, são tantas lutas. A maldição está sobre a vida dela, que ela não tem mais felicidade. Mas o Senhor é o Deus que muda cenário. O Senhor é o Deus que quebra a maldição. O Senhor é o Deus que chegou lá em Gadara, e aquele homem que estava possesso por demônio foi liberto. Por quê? Porque o Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder. Por isso, a Deus, eu peço em nome de Jesus, com teu sangue poderoso e pela autoridade que há no teu nome, oh Pai, toca esta pessoa agora onde ela estiver. Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Se tem um mal alojado aí, se tem uma enfermidade, se tem algo que está fazendo mal a esta pessoa, pelo teu sangue e carnezinho purificador, purifica, arranca todo o mal agora, em nome de Jesus, toca agora de uma maneira especial. Pai, se fez algum trabalho contra a vida desta pessoa, na encruzilhada, na cachoeira, na mata vigia, Pai, para que ela não seja feliz, para que ela não prospere, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Todo o trabalho feito na macumba, na feitiçaria, cai por terra, seja desfeito. Toda inveja contra esta pessoa, todo o mal olhado, Pai, tudo que não provém do Senhor, que está fazendo com que esta pessoa fique estagnada, parada no mesmo lugar. Nós ordenamos agora, todos os planos do inimigo, caia por terra e seja desfeito agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos, sai. Todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, seja desfeito, seja quebrado agora. Pai, vai quebrando esta maldição. Pai, que ela possa voltar a prosperar novamente, que ela possa ter saúde novamente, que ela possa ter felicidade novamente, porque esta maldição, em nome de Jesus, está caindo por terra. Pai, que o Senhor possa fazer algo novo sobre esta vida, sobre esta família. Meu Deus, vai repreendendo todo o mal. E nós ordenamos, mais uma vez, em nome de Jesus, Satanás, pega a tua bagagem e vai embora. E que toda maldição seja desfeita agora. E que as comportas dos céus possam se abrir sobre a vida de cada um agora. Há uma mudança de estrada, de sentido agora. Deus está fazendo algo novo sobre cada um agora, através desta oração. Pai, que o Senhor possa surpreender, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão exercendo a fé, que o Senhor possa, Pai, atender a cada pedido de oração. Em nome de Jesus, nós ordenamos todo o mal sair. Tudo que não provém do Senhor cai por terra, e que o Senhor possa entregar a vitória a cada um, conforme a fé, e conforme a necessidade, Pai, entrega a vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor. Você tem fé? Você acredita no poder da oração? Crê que Deus está te entregando vitória, e que essa maldição caiu por terra, então você vai comentar aqui e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Comente isso aqui, eu tomo posse da minha bênção. Que Deus vos abençoe, continue conosco, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, se ainda não é inscrito, se inscreve, e se você ainda não fez a sua oferta, faça a sua oferta, nesta obra missionária. Você vai estar abençoando a tua vida, e vai estar abençoando aqueles também, que necessitam de uma cesta básica. Deus abençoe, forte abraço, a paz do Senhor.